Com vocês, Rodrigo Awad Passa na madeira, que é sexta-feira Desenhei essa maneira de você chegar Lenha na fogueira, vai ser zoeira Final de semana inteiro pra gente ficar Chega chegando que eu tô no clima Você mal sabe a minha intenção Vem embrasando na adrenalina Se eu te pegar de jeito, não escapa não O teu gingado, o teu rebolado Me deixa encorajado a te dizer Quero você, só love, yeah Casa arrumada, cama bagunçada Fazendo melodias de prazer Quero você, só love, yeah Vem que hoje a festa é nossa, é só chegar Seu íntimo acelerado me faz pirar Eu só sei que você faz bem, não vou negar E vem que vem, sente o momento de se soltar Do teu movimento a gente pega fogo Eu entro no teu jogo, te enlouqueço mais A gente corre o risco de amar sem compromisso Você fica bem com isso e se satisfaz O que você quiser eu quero sempre mais O que você quiser eu quero sempre O teu gingado, teu rebolado Me deixa encorajado a te dizer Quero você, só love, yeah Casa arrumada, cama bagunçada Fazendo melodias de prazer Quero você, só love, yeah Muito bem, estamos começando mais um episódio do Dan Cash Dan que é meu nome, Cash, porque é meu podcast Nessa segunda-feira, começando com esse som super romântico Antes de falar com esse cara que tem um nome super diferente Ó, eu levei um tempo pra conseguir decifrar esse sobrenome Mas antes de falar com ele, eu tenho um recado rapidinho pra vocês Vocês estão ligados que esse episódio tem um apoio e patrocínio da Superótica Superótica, ó, tá aqui no Instagram Segue eles lá pra você ficar por dentro das promoções toda sexta-feira E também temos o apoio do Pet Boutique Amor e Patas Que tá aqui no Instagram também Convido vocês a se inscreverem lá E é isso, seja mais que bem-vindo, Rodrigo Awad Awad Prazer, Dan Muito obrigado pelo convite Tô me sentindo muito bem, energia maravilhosa aqui Massa, isso é ótimo E tô muito feliz de estar aqui com você Beleza, primeiro, antes de qualquer coisa Porque, me fala desse Awad aí De onde vem esse sobrenome? Awad tem origem libanesa e vem da minha bisavó, Geni Geni Awad Ela morou em Volta Redonda E na minha infância eu ia muito pra lá Pra festas de Natal Festividades, assim, de família Festa junina Ela fazia umas festas juninas Festa na casa de vó é bom, né, velho? Pô Então, Awad, pra mim, foi uma homenagem a ela E também porque em todos esses momentos que a gente estava junto, em família Era uma festa gigante Então, como a música agrega muito as pessoas E faz com que a gente celebre mais a vida Awad, pra mim, veio como uma forma de expressão artística mais forte Nesse sentido da união Legal, muito bem Cara, já queria que você começasse a contar pra gente um pouco da sua infância Quando foi que você entendeu que você queria fazer isso pra sua vida, compor e viver de música e da sua arte, assim? Eu comecei a pegar o violão como um instrumento de estudo E comecei a ver que eu me sinto muito bem fazendo música E aí eu comecei a perceber também que as palavras me traziam muito conforto já desde muito novo E comecei a cantar Depois que eu comecei a tocar violão E aí comecei a me apresentar no colégio E aquilo também fazia com que eu saísse um pouco da minha timidez, sabe? Pra me relacionar também melhor com as pessoas E aí eu percebia que eu conseguia me expressar melhor Às vezes com a arte, com a música Do que simplesmente falando Então a música começou a se tornar uma forma de comunicação Também minha, de mensagens que eu desejo passar É pras pessoas Então hoje, pra mim, a música é tudo A música é um combustível pra alma Pro espírito E eu vejo que nos faz bem demais, assim Independente de qualquer coisa A música é divina e maravilhosa Legal E tem músico na sua família? De onde você herdou esse talento? Olha, tem sim Embora não profissionalmente Meu pai gosta muito de tocar De fazer um som Meu irmão também Escreveu algumas músicas comigo Embora ele seja do direito Eu tenho na minha família Por parte de pai também Alguns músicos Primos e tal Agora todo mundo gosta de música Eu não tenho ainda na família Eu fui o primeiro A declarar a música como uma profissão Pô, interessante É Bom demais E como é que foi a aceitação, assim, dos seus pais Quando você decidiu que Iria parar com todas as outras coisas Pra fazer só música Viver literalmente da música É Os meus pais sabem que eu sou um cara muito disciplinado Então eles se sentem mais seguros por causa disso E eles sempre apoiam as minhas atividades Os meus estudos E além da música Eu também escrevo Poesias Dirijo Eu dirigi todos os vídeos Do álbum Primavera Sabe Então, assim Eu tenho também um estudo de teatro De expressões corporais Então, assim Eu me considero um artista plural Um artista multifacetado Sabe E isso traz Chama muita atenção dos meus parceiros Então A gente está sempre sendo convidado a fazer Novos projetos Com produtores musicais Com editoras Com gravadoras Que se interessam Então Isso traz pra família também Uma segurança Porque Eles Primeiro ponto Acho que a família vê que Eu tenho talento E isso já É um primeiro passo Sim E o segundo ponto É a disciplina Porque se você tiver talento Mas não treinar É como se fosse um talento Que não tivesse uso Porque o treino Faz parte da Da profissão De ser artista A gente é quem a gente é Porque a gente treinou Pra estar onde a gente está Pra executar Como a gente executa Sem contar que é um estudo constante É Diário Eu escrevo todo dia Gravo todo dia Pratico Agora Canto todo dia Leio todo dia Sabe São coisas que Eu gosto muito Porque eu sei que vão estar Sempre me levando pra frente Eu chegar num estúdio E gravar uma música Com segurança Com confiança Chegar numa gravação De um clipe E tá solto Leve Então pra isso A gente precisa estar sempre Trabalhando Pois é Eu amo trabalhar Eu amo estudar Já a galera já pega Essa dica aí Que a vida de música É A vida de música Não é tão fácil Quanto diz Mas vida de música É moleza Cara Não é tão moleza não Porque a gente tem que estudar Praticamente 24 horas Tem sempre que tá se atualizando É tipo É um estudo que nunca acaba Nunca para Igual o médico Os caras tem que estar sempre Se atualizando E as coisas também vão se lapidando Porque na medida que a música vai mudando No sentido do consumo Do entretenimento Das mídias sociais De tudo Então O estudo que você tinha antes Vai mudando também Com as suas necessidades Onde você tá precisando se colocar Que papel que você precisa exercer Você vai gravar com quem Você vai gravar com um produtor musical Que é um cara Mais voltado pra música Sei lá Eletrônico É um cara que é mais voltado pra MPB Então você tem que chegar Timbrando bem com esses caras Verdade Sabe? Com certeza Pra colaborar E sair um sucesso Assim De harmonia também Principalmente É o que a gente tá falando De todo mundo gostar Que tá ali Naquele projeto Pois é Fala pra gente um pouco Sobre as suas referências musicais hoje Então Essa música que eu escrevi Eu escrevi com o Buchecha Eu amo Claudinho Buchecha Nasci em Niterói E Desde criança Escutei aquelas músicas Com muito amor E com muito carinho Então o Buchecha em si É uma inspiração pra mim Essa música que a gente fez Ficou muito boa É uma das músicas do álbum Primavera No Brasil Eu também sou muito fã do Jorge Benjó Ah, Benjó É É Né? Jorge Benjó Trazendo todo aquele groove Toda aquela espiritualidade africana Toda Toda Consciência Espiritual na terra Uma força Muito grande Um lirismo ao mesmo tempo Então Também sou muito fã Sou muito fã também De artistas estrangeiros Como Harry Styles Vim escutando muito O álbum Fine Line Durante a pandemia Foi um álbum que me ajudou muito Até eu me conhecer mais Como artista Porque quando a gente vai escrevendo Vai fazendo trabalhos Shows É uma coisa Agora Quando a gente é convidado A colocar uma identidade Dentro de uma obra Como o álbum Que foi o álbum que eu fiz É totalmente diferente Então eu fui começando A identificar O que que os artistas Identificaram nos processos De autoconhecimento deles E vendo como que Eu também poderia Me autoconhecer melhor E me definir melhor Dentro de um gênero Musical De um gênero artístico Que também é muito importante No mercado A gente Tá definido Em um gênero E eu fui descobrindo Cada vez mais Que é o pop Que é a música pop O seu trabalho hoje É baseado Dentro do gênero pop É Exato Tem o MPB Eu sou Violonista Sabe Tem umas canções românticas Que o pessoal ama Como a minha poeta Até as músicas pop Tem um quê de balada Um quê romântico E tal Agora O que tá falando mais alto Assim É a parte Groovada É a parte mais dançante É a parte que Você chega no show E aí todo mundo Levanta o astral Que já quer dançar Já quer interagir Sabe Que traz essa coisa mais leve Da música pop E do groove também Interessante Bem bacana Como é que funciona O seu processo hoje De compor Olha cara Cada momento É um momento diferente Por exemplo Ontem Eu tive Um tempo Que eu tive que ficar No shopping Botafogo Eu amo tanto escrever Que eu até peguei Meu computador Abri Botei um fone Ali no shopping Eu peguei uma base Na internet Comecei a escrever Massa Então assim É uma coisa que Antigamente eu não fazia Eu pegava só o violão Ia lá Com o meu caderno E começava a escrever Mas as coisas vão mudando Né Então Até o Jato de GPT Eu já usei Uma vez Eu tava com uma melodia Tão Tão forte na minha cabeça E que eu falei Cara Por que não Pedir uma ajuda Não tenho vergonha Nenhuma de falar isso Eu sou compositor Eu escrevo milhares De músicas Todos os dias E aquilo foi Tão bacana Porque tipo Eu botei uma ideia ali A música se chama Sol da Manhã Aí ele deu uns Três, quatro parágrafos Aí em cima Daqueles parágrafos Eu escrevi Outras coisas Que não tinham a ver Mas aquilo ali Foi uma centelha Pra eu sair Daquela Inércia inicial De compor E aí Já escrevi músicas Por exemplo A minha poeta Eu escrevi Pra uma ex-namorada Pra pedi-la em namoro A casa Que é uma música Que eu vou tocar Hoje aqui Foi uma música Que eu escrevi Em homenagem A uma casa De um projeto De TCC De uma ex-namorada Minha Que é arquiteta Eu fui o cliente Dela Do projeto E aí Eu escrevi Essa música Inspirada nessa casa Que é uma casa Sustentável Verde Com toda essa pegada Ecológica E é uma música Muito boa Posso tocar ela? Pode Manda bala Então Abra essa janela Deixa refrescar Sente essa brisa Vem me namorar Olho pro horizonte Onde quero estar No sonho mais bonito Eu quero morar Ser teu amante Ser teu amigo Te quero comigo Vem pra casa Vem pra casa Tem jardim em cima Tem maracujá Alecrim e orquídea A gente se rega Uma casa inspirada Uma casa inspirada Para se amar Vem me namorar E assistir um filme E assistir um filme Ser teu amigo Ser teu amigo Ser teu amigo Te quero comigo Vem pra casa Que som maneiro Que som maneiro, véi Obrigado Caraca, que maneiro Muito obrigado Fala sobre muitas plantas, né? É A minha dona Agora ela tá nessa vibe De plantas aí Que massa, cara Cara, eu acho que Tem uma coisa de Jardim Eu trouxe nesse álbum Essa inspiração Na primavera E pra mim É um jardim também Da alma, sabe? Eu percebi assim Nesse processo De criação Que eu fui também Me curando De coisas passadas E tal Então A gente Quando eu falo também Da casa Eu também tô falando De um aconchego interior Ser teu amigo Ser seu próprio amigo Ser o amigo De quem você ama Porque Muitas das vezes As pessoas entram Numa de competir Sim E isso não leva Ninguém a lugar nenhum Então você trazer Essa harmonia Pra dentro da casa É essencial Né? Assim como na música É As pessoas Vão tocando No mesmo tom E o som Vai ficando mais bonito Porque tá todo mundo junto Nos relacionamentos Também As pessoas tem que Vibrar junto Tem que Tá imbuído De um sentimento Positivo É Não tô falando Que não tem que competir Eu acho que a competição Também é saudável Em alguns momentos No sentido profissional Agora Quando a gente fala De emoção A gente tá falando De emoção Né? É isso Amor Não é razão Assim Então a gente tem que ir manso Tem que Tem que chegar Chegando Chegar chegando Tem que chegar Chegando Sim Mas também A gente tem tempo Com Resiliência Creio que essa Seja a palavra Então é uma música Que também Toca nisso Nessas boas emoções Do amor Massa Esse seu EP Já tá disponível Nas plataformas Então Vão ser lançadas Cinco músicas No dia 17 de maio No Som na Lata Que é um programa Que eu gravei ao vivo No canal Uhu E Eu vou estar lá Cantando cinco músicas Do álbum Primavera E aí Assim que passar Esse lançamento A gente vai anunciar O lançamento do álbum Então Vocês tem que ficar ligado Se inscreve no canal dele Lá Segue ele Lá no Instagram Pra você ficar por dentro Dessa parada aí Senão você vai perder Senão você vai perder Aí não adianta esperar Cara Como é que foi Esse processo Dessa gravação Lá no programa de televisão Como é que funcionou Foi bom demais O pessoal me recebeu Super bem Eles montaram Um cenário Que tem Inclusive tudo a ver Com o álbum também Cheio de Plantas Super bacanas E tal E aí Tivemos Três câmeras Assim E foi Um momento Onde eu tive A oportunidade De gravar Também assim Como eu estou gravando aqui Ao vivo Com voz Com violão As músicas E muito feliz Porque as músicas Tocando na televisão A gente também Recebe direitos autorais Sim Então Tudo que a gente faz Pra que o nosso trabalho Seja mais visto Seja melhor Ouvido A gente fica feliz Assim Então Eu adoro trabalhar Então Eu sempre que possível Estou em rádio Estou em televisão Sempre que o pessoal Me chama Pra fazer uma entrevista Também Um blog Online Eu busco responder E participar Porque é algo que eu amo Também Estar conhecendo Gente bacana Como você Maneiro É E é isso É uma troca A gente cresce junto Todo mundo cresce junto É essa mentalidade Que a gente tem que ter De crescer junto Canal E Se todo mundo pensar assim Todo mundo cresce É isso Porque a galera Não tem muito Esse Sem por que motivo Não tem muito Essa ideia É Sabe É cada um Querendo puxar A brasa Pra sua sardinha Sendo que Pô A gente está Num 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 Momento Onde A gente pode Se ajudar Sim Com certeza Acho que O canal é esse Igual Pô Você veio pra cá Daqui você indica Com outra pessoa Que pô Cara Tem um podcast Vou te indicar Pra você participar lá E aí A gente vai crescendo Todo mundo junto Eu compartilho com a minha rede Com o fã clube Aí o pessoal já vai Conhecer o canal Dali A coisa vai se multiplicando E gente Chega mais Mesmo Pode mandar mensagem No instagram Se for uma coisa Muito louca Eu não vou responder Mas em geral Responde E o que seria Uma coisa muito louca Prefiro não comentar Brincadeiro Então pense bem direitinho No que você vai mandar Porque você vai ficar Sem resposta Dependendo do que for Mas manda assim Tem uma galera Sem noção A esse ponto? Ah A gente É normal Cara Assim Às vezes você faz um show A pessoa fica louca Com aquele show E é natural Faz parte também Do trabalho Artístico Você tá ali As pessoas Amam Odeiam Amam Odeiam É normal É tudo certo A gente tem que Tem que saber lidar com isso Isso em pequena escala A gente tem que aprender A lidar com isso É importante Em pequena escala Porque imagina em grande escala Pois é Então assim Tem que estar tudo bem Tem que estar bem acompanhado Espiritualizado Assim Pra quem acredita Eu acredito Então Eu me cuido espiritualmente E Tá escrevendo assim Ajuda muito também Não só escrevendo música Escrevendo As coisas que estão acontecendo Que tá passando Os lugares que você foi Com quem que você tá Se relacionando Tá se auto avaliando Isso são Coisas assim Que vão deixando a gente Cada vez mais confiante Com o nosso trabalho Pois é E com essas relações públicas também Legal Cara Você lembra do seu primeiro show? Como é que foi? O seu primeiro cachê? Olha Eu posso dizer Que Foi num barzinho No downtown Hoje Na Barra da Tijuca É Hoje Eu me mudei pra lá E aí Falei Ah cara Passei pra faculdade Fui estudar letras na PUC Ganhei uma bolsa Falei Porra Que legal Tô feliz Quero tocar Quero trabalhar Aí eu falei Ah pô E eu também já tava com a ideia De ir estudar Uns meses Em Boston Então eu falei assim Ah vou começar a trabalhar Pra juntar esse dinheiro Pra Viajar Pra estudar Mais E aí Eu comecei Apareci lá Vi que tinha um som legal Assim Uma galera que ia tocar Que mandava bem E tal Aí cheguei lá E o cara falou Olha Seria legal você trazer Uma cantora Também Pra Você cantar Ela cantar Que a gente tava pensando De fazer um dueto E tal Não sei o que Aí eu já tava morando No Barra Mares Tinha conhecido Guilherme Soares Aí cheguei pro Guilherme Falei Guilherme O cara tá precisando De uma cantora Você conhece alguém Aqui na Barra Pra ir lá cantar com a gente E tal Não sei o que Aí foi aí que ele apresentou A Caroline Masioli Que é a minha ex-namorada Pra quem eu escrevi A minha poeta E aí a gente ficou um tempão Cantando nesse lugar Que se chama Conversinha Eu não sei qual o nome agora Desse bar atualmente Mas a gente se divertia muito Levava todos os amigos pra lá Aquela coisa de barzinho né Mas foi ali que eu comecei assim A tirar um dinheiro sabe Você lembra do seu primeiro cachê? Ah lembro Lembro Acho que Quanto que foi? Acho que foi Cara Nossa Foi algo tipo Muito barato Foi sei lá Acho que 200 reais É o começo de todo mundo É assim Não tem jeito né Mas assim Naquela época também O dólar tava mais baixo né Pois é E cara Porque Eu acho que É uma parada que marca tanto Quando a gente faz O nosso trabalho E a gente é remunerado Pelaquilo Independente de ser É bonito Você fala assim Caraca cara Eu recebi pelo que eu tô fazendo É exatamente E o que vale É a quantidade também né Então assim Você tá Com essa consistência Com a quantidade De trabalhos De shows De parcerias De produções E é o que eu falei Os focos vão mudando Os estudos também Então As coisas vão acontecendo Naturalmente Pra quem Tem talento E tem disciplina Então Vamos embora Vamos pra cima Talento e disciplina Andando lá Vamos pra cima Porque não adianta o cara Ter só talento né Cara E ficar contando Ah porque eu sou talentoso Eu tenho o dom Mas aí não estuda Não tem disciplina Pra fazer suas atividades E aí Fica tudo bagunçado né É e tem mais também Dependendo A disciplina traz o talento também Dependendo do caso Eu tinha uma pergunta No podcast Que a gente fazia antigamente Vou até fazer pra você Você já vai responder de letra aí Pra você hoje A pessoa que tem Maior destaque É a pessoa que é talentosa Ou é a pessoa Que é esforçada Exato assim Eu acho que esforço Talvez não seja a melhor palavra Porque também Isso foi uma coisa Que eu fui percebendo É Nem sempre Quando você se esforça mais Esforço De Ai tô aqui cara Sofrendo tal A coisa anda Então na real Eu acho que tem Três coisas aí Primeiro você tem que Estar bem alinhado Eu Pra mim Esse alinhamento Vem de uma forma Mais espiritual né Com o que você acredita Com Deus Com a natureza Com os orixás Enfim Tem que estar bem alinhado De alguma maneira E isso Vai te trazer Boas companhias Então é um ponto É Saber qual é a função Que você precisa exercer Dar espaço Para as pessoas Colaborarem Ao mesmo tempo Que Cada um Tá Fazendo o que tem que ser feito E você Tá deixando Que essas pessoas Também ajam Então isso faz Uma grande diferença E aí sim É óbvio Eu acredito Que a disciplina Ela traga um talento Se a pessoa já tem um talento Ela não precisa ser O talento Maior que existe Assim Mas se ela já tem um talento E tem disciplina Aquela disciplina Vai aumentando O talento da pessoa Essa é a visão Que eu tenho Assim Mas não é o esforço O esforço Às vezes tem que ter Assim Às vezes acordar Eu já acordei Quatro, cinco horas da manhã Para fazer um clipe Chegar na praia Tá tipo aquela Coisa meio Crepuscular Assim Aí você chega Pô E durou Sem sacanagem A gente foi filmar Itacoatiara Durou três minutos Um céu todo Laranja Nossa Aí a gente terminou O take Já tava claro Não tinha mais como Fazer aquilo que a gente fez Então se a gente Não tivesse ali Sentado Gravando Naqueles três minutos A gente não ia pegar Aquele céu E fez toda a diferença Pro vídeo Da música Pois é Ficou alucinante Então isso é o que? Isso é disciplina Acordar às cinco horas da manhã Tá todo bonitinho lá E tal Sendo mordido Por uma caralhada Desculpa Um monte de mosquito E aí Faz parte Mas você vai parar De tocar? Vai parar de gravar Porque os mosquitos Tão pegando Comendo sua perna? Não Vamos lá Tudo pela arte Vida que segue E ficou lindo Depois uma semana Fiquei passando álcool Na perna Mas tá tudo bem O que importa É o resultado Tem que tomar cuidado Leve repelente Eu não sabia Que ia ter mosquito Em Itacoatiara Mas já tá a dica Se você for gravar De manhã em Itacoatiara Leve repelente É isso aí Cara Você lembra de algum perrengue Que você passou Na sua carreira Ao longo dessa sua carreira? Perrengues É Chegar num show E o cara falar que é A E chegar lá é B Ou C É Às vezes acontece É isso Exatamente isso que você tá falando É uma mudança repentina Mas eu não Ah Lembrei aqui Eu fui fazer uma vez Um casamento Aí Não foi nem muito Tanto pra mim Foi mais pro meu técnico de som O cara Não avisou pro meu técnico Ou avisou errado Eu não sei o que aconteceu O técnico ouou o som errado Ligou no 220 É Num casamento Caraca Então assim A gente Chega cedo Então É por isso que é importante Tem determinados eventos Que você tem que chegar muito cedo Assim Pra fazer uma passagem de som Eu Prefiro chegar O quanto antes Prefiro deixar tudo pronto Tudo tranquilo Quanto mais pessoas envolvidas Na banda Mais tempo você precisa Pra passar o som Sim E aí O técnico perdeu lá Um Um equipamento dele E tal Depois a casa de festas Até Restituiu E isso a ele Eu perguntei Ó Me avisa Porque a gente sabe Que foi o erro deles Eles Também sabiam Que eles tinham Falado errado Sobre Sobre a conexão No final das contas Ele tinha equipamentos Reservas Então É muito importante Você estar bem acompanhado De técnicos Que também Saibam Se virar Que tem outros equipamentos Porque isso é comum De acontecer Então pra evitar Esses perrengues É sempre bom Ter um jogo de cordas A mais Sim Ter uma caixa De som reserva Ter um segundo microfone Um segundo violão Ou uma guitarra Pra você garantir Que ó Alguma coisa aconteceu Você Rapidamente Ali Uma bateria Eu sempre ando com uma bateria Também de violão Eu também Essas coisas Acho que o perrengue Se resolve com a pré-produção Tanto na música Quanto no cinema É porque Cara É uma parada Que pode acontecer Em qualquer momento Você não tá Tocando pra um rebento A corda do violão Você não tem corda E aí E arrebenta Sempre uma corda Que é impossível Você ficar tocando Sem ela Pois é Já aconteceu De pô Você tá tocando guitarra Arrebentar A corda lá Caraca A cara lá E como é que você faz Não dá Quando arrebenta a primeira Você vai Você toca ali ainda Mas pô A lá Cara A ré A corda no meio Do caminho Ali que atrapalha Pra caraca Igual baqueta Também O cara Vai tocar Leva um par De baqueta Só pra um Aí quebra Faz o que Não dá Não dá pra tocar Com uma E aí Não rola Então eu acho Que essa parada Do cara Também Se antecipar Com alguma coisa E essa parada Que você falou De ter queimado O som Você imagina Se o cara Monta o som Na hora da festa Como é que se vira Exato Então tipo Como ele Tava antecipado Ali com o horário De montagem Dava tempo De ir dependendo De onde é Buscar um outro E tal Exato E aí foi da minha parte Porque eu falei assim Casamento de dia Casamento começa Uma hora Duas horas Amigo Oito horas da manhã A gente já tá lá Toma um café Pede uma quentinha Com calma Isso aí É Pô Tem quentinha Ah não tem como Botar o buffet Dentro do contrato Não tem problema Onde é que tem quentinha Vai lá Pede a quentinha Mas chega cedo Sabe Essa coisa Ah não Isso tem muito Não só com técnicos Mas é ator Músicos Gente Queiram chegar cedo Eu amo chegar cedo Nos lugares Chega com calma Chega tranquilo Respira Toma um chá Toma um café Sabe Pois é Curte Aí se atrasar Beleza Você tá ali No seu timing Dá pra resolver Dá pra ir comprar Bateria Dá pra Sabe Agora amigo Até porque Quando você chega Em cima do laço Pra fazer qualquer coisa E acontece Algum imprevisto Naquilo ali O seu show Já não vai ser mais o mesmo Porque você já vai ficar Tenso Porque aconteceu alguma coisa E você não teve como resolver Exatamente E aí o público Também percebe Quando você não tá legal Exato Então é muito importante Estar bem acompanhado Também estar com bons produtores Bons técnicos Sim Bons técnicos de som E quando eu falo bom São bons de se relacionar também É Bons e Tem os técnicos de som aí Que complicado É no sentido amplo Assim da coisa Tem que ser bom Profissionalmente E pessoalmente também Porque é isso Música é arte E Alguém discutiu ali No ensaio No estúdio Acaba levando a cara feia Pro show E o que a gente gosta De passar pro público É a energia boa Então pra estar com a energia boa Todo mundo tem que estar bem Então isso é muito importante também Conversar com o pessoal Ou se você não for o líder O produtor O produtor técnico O produtor geral De banda Enfim Trocar uma ideia com a galera Faz uma oração Entendeu? Manda uma vibe boa Pra você chegar lá Porque é uma responsabilidade nossa Sim Com o público Até porque o contratante Ele não quer saber Se você tá com algum problema Ou se tá rolando alguma coisa No meio da banda Ele contratou Ele quer o show Na melhor maneira possível Exato É um respeito É um respeito com o contratante Com o público também Que tá ali pra prestigiar Sabe? É isso Ele tem que levar Uma vibe boa assim Pra frente E é tão bom Quando a gente faz um show Um espetáculo Em que tem essa sinergia É o momento que eu mais gosto Assim Quando eu tô no palco E eu vejo o público Junto de mim Sabe? Quando a gente entra Você sabe esse momento? Que parece ter um momento Que encaixa assim Não são todos os shows Sim Mas Quase todos Ou tem algum momento Que ali o público E o artista Ou a banda Eles entram numa Numa mesma vibração Eu fico até arrepiado Aquilo é tão bonito E tão gostoso Porque É o encontro Então quando Acontece isso A gente fica Horas e horas No estúdio Estudando Estudando Pra quando Pra viver esse momento Com vocês Então venham aos shows Sabe? Porque é uma coisa Muito mágica É uma realização Muito Muito bonita Eu amo É assim Eu amo muito Obrigado Isso é bom Cara Tem algumas perguntas Pra te fazer Eu dou podcast Espero que você responda todas Claro A primeira é O que a música Significa pra você? Música É alma Música É alma Música É alma Curto é objetivo Posso falar mais Porque eu acredito Quer que eu explique melhor Sim Música É alma Porque É aquilo que Nos conecta Com Com tudo que existe Quando eu falo que é alma É porque É uma coisa que integra É algo que passa Por dentro Do nosso espírito Que passa por dentro Da nossa mente No cérebro E emana Sabe Eu acredito que Um espetáculo Um show Ele seja De alguma forma Pra quem é evangélico Um culto Por exemplo Sabe Tem uma conexão ali Imagina Uma multidão Imagina No Rock in Rio Aquelas pessoas todas Cantando Queen Não é Não é simplesmente Porque É O Queen Fez sucesso Porque todo mundo Não tinha Algo a mais ali E esse algo a mais Na minha opinião É a alma É a alma da música É a alma do artista É a alma do público É a alma dos parceiros É aquela coisa Que se junta No sentido budista De alma Em que várias Várias almas Vão se juntando Pra um bem maior Na maioria das vezes Tem um outro Tipo de alma também Mas assim Eu tô falando De uma musicalidade De uma De um poder Musical De liderança Pro bem Dos músicos Que eu E artistas Que eu gosto mais Interessante O que você espera hoje Alcançar com a sua música E em que ponto A sua música A sua composição Vai agregar na vida Da galera que te segue Da galera que te ouve hoje Passar pras pessoas Uma sensação De se permitir Eu vim trabalhando Muito isso Nesse álbum Primavera No sentido Das emoções Se permitir Se curar Se permitir Olhar pra dentro Se permitir Estar bem Antes de se relacionar Com outra pessoa Se permitir Seguir os seus sonhos Se permitir Empreender E a luta Ser homem Ser mulher Seja quem você é Sabe É essa a mensagem Do álbum Primavera Assim que a gente Tá passando E claro De uma forma Gruvada Dançante Pop Leve Lúdica Tudo isso ao mesmo tempo Interessante E O que você espera Também Hoje Fama Sucesso Ou deixar legado Tudo Tudo isso e muito mais A vida tá só começando Você é o primeiro Que responde tudo E é uma Parada justa É uma boa sacada Eu creio que sim Em alguns momentos Da minha vida Eu já pensei Que a gente Devesse Ah Eu vou alcançar Isso aqui Vou realizar Isso aqui Eu fui percebendo Que não é bem Assim que funciona Sabe Aí volto a dizer Quando a gente Tá alinhado As coisas vão Se resolvendo E crescendo Junto A sua saúde O seu bem-estar As suas finanças A sua carreira Quando eu falo tudo Tudo dentro da música E na vida também Se permitir Também é isso Se permitir Ser feliz em tudo Por que não? Se a gente pode Ser feliz em tudo Vamos ser felizes Vamos crescer E aí deixar legado Faz parte disso Porque Vem Acho que A questão Do legado Vem muito Da arte Da arte No sentido de É difícil falar Qualidade artística Mas No sentido de Algo a mais Do que só Uma música Para vender Sim Então eu até postei Uma frase hoje Que diz assim Músicas boas Transcendem gerações Então isso Faz parte de mim Assim De trazer algo diferente Que seja comercial E que também Expresse a minha Veia artística A minha musicalidade Então Eu caminho muito Com essa Com essa pegada Então naturalmente As coisas acontecem E vão pra cima Interessante Você tem alguma dica Que você queira deixar Pra galera Que tá começando Participem do Dan Cash Ó Aí Essa dica É boa demais Manda mensagem Marca Se tiver agenda Se tiver disponibilidade Ambiente maravilhoso Chama a gente Lá no direct Do Instagram Que a gente Desenrola aí a data E vamos pra dentro Tem algum lançamento Pra esse ano O que que você tem aí Galera 17 de maio Estreia Um EP acústico Ao vivo No Som na Lata Quero que vocês Ouçam e me digam O que que vocês acharam Das canções Já é pra pegar um gostinho É com voz e violão Assim como a gente Tá fazendo aqui hoje Mas eu já quero saber O que vocês estão achando Das músicas Então ouve Reposta E me diz lá O que que vocês acharam Vai ao A Aonde? No Spotify No Apple Music No Deezer E tudo mais Então Só ficar ligado Eu vou deixar o link Aí na descrição do vídeo Pra vocês conferirem lá Beleza? Galera Você que ainda não tá inscrito No canal Se inscreve aqui Deixa seu like Compartilha Se inscreve Porque assim A plataforma entende Que esse conteúdo é bom Tá rindo, né? Porque assim Porque assim A plataforma entende Que esse conteúdo É bom e relevante E ele Transmite pra mais pessoas E é isso Nos ajude nessa caminhada Siga também o Rodrigo Certo? Awate Rodrigo Awate Segue ele lá também Lá no Instagram Ele tá lá Qual é a outra plataforma Que você falou? Threads Tá lá nesse negócio aí Eu achei tão bom O Instagram Ter criado o Threads Cara Porque eu nunca usei O Twitter E eu acho que o Twitter Foi indo pra um caminho Não tão interessante Só que o Threads Ele já tá ali no Instagram Então você já clica no Instagram Você já vai no Threads Já vê o que eu tô escrevendo Já vê o que tá acontecendo Porque nem tudo a gente Vai ficar postando no Instagram, né? E aí o Threads Ele dá uma liberdade maior Sabe? Então me acompanha no Threads também Então acompanha lá Segue o nosso amigo Rodrigo E é isso Rodrigo, obrigado demais Por sua participação Obrigado você, Afonseca Por essa troca A gente vai fechar com mais uma música E a gente se vê no próximo episódio Valeu, galera! Tocos acordados Em cada momento da canção Cada pessoa é querida Quanto amor cabe em uma nação Fale o que você sente Ter mais valor Para o próprio coração Cuide da sua mente Soma com quem quer a sua evolução Fale o que você sente E as suas mágoas Sinta como o vento passa por você Nobre desejo de se amar Cada vez mais perto De quem eu quero ser Eu sou 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 A vida A vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou